Diferente da safra de uva colhida na Serra Gaúcha, que inicia em janeiro e encerra em março, no norte do estado, a colheita da uva teve início ainda em novembro. Com um clima diferenciado, os municípios da região comemoram os bons preços praticados nessa época, com a safra precoce. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa produção e sobre o trabalho que a Emater realiza, acompanhando as famílias produtoras. Municípios da região norte do Rio Grande do Sul estão colhendo uva desde o início do mês de novembro. As boas condições climáticas da região permitem a antecipação da safra e, dessa forma, a comercialização da uva a um preço mais elevado. No município de Ametista do Sul, a viticultura se destaca como atividade produtiva geradora de renda e com grandes possibilidades de sucessão familiar. O município possui 160 hectares de videiras, com finalidade comercial. São mais de 50 produtores envolvidos direta e indiretamente na produção, com uma produtividade aproximada de 15 toneladas de uva por hectare. A família Mezaroba é uma dentre as dezenas de famílias produtoras de uva do município de Ametista do Sul, que encontraram na atividade uma fonte de geração de renda, apostaram no cultivo comercial e hoje colhem os bons resultados desse trabalho. Começamos a produzir em 1995. Começamos com um hectare, hoje são seis hectares de produção e uma produtividade média de 15 mil quilos por hectare. Então, é uma atividade que remunera bem ao produtor, principalmente a uva para consumo in natura, que você consegue agregar valor. E aliado ao período que a nossa uva amadurece, porque não tem outra região no estado que esteja colhendo uva nessa época do ano. Em Ametista do Sul, a presença da Cooper Ametista tornou-se um dos fatores que impulsionam a cadeia da viticultura. Há dez anos, no município, a cooperativa recebe a matéria-prima dos produtores, transformando-a em sucos e vinhos. Com grande potencial de crescimento, a cooperativa exerce importante papel nesse cenário, envolvendo a fruticultura da região. E o papel da cooperativa aqui, absorvendo toda essa produção, qual a importância disso para os produtores aqui de Ametista? Olha, a cooperativa é o meio legal. A cooperativa é quem processa toda a uva de vinho e a uva para suco. Pretendemos agora, sim, estamos financiando uns equipamentos para começar também a atuar na organização da safra da uva de mesa. Então, para o ano que vem, podemos garantir que a cooperativa estará atuando fortemente nesse setor, organizando para que produtores vejam um ao outro como parceiros e não como concorrentes. Porque, se analisarmos, a produtividade ainda não é tão grande. Não há motivos, digamos, para que, às vezes, produtores acabam competindo por mercado individualmente. Então, a cooperativa quer, sim, ser esse meio legal para organizar essa produção. Pela importância da cadeia produtiva da fruticultura na região, a Emater desenvolve um trabalho de assistência técnica direcionada a essas atividades. Inúmeras ações e atividades são realizadas visando o incentivo e a qualificação dos produtores. A fruticultura tem uma importância muito grande para a região, uma importância econômica, uma importância de investimento das famílias, permanência dos jovens no campo. A fruticultura em geral, tanto a citricultura como a viticultura, tem desenvolvido muito bem, dentre outras atividades na fruticultura, mas trazendo renda para o produtor. E hoje, aqui, além de um seminário de conhecimento técnico de um evento muito importante, estamos realizando a abertura da colheita, para comemorarmos, inclusive, essa grande atividade da viticultura aqui na região. E que ações a Emater tem realizado nos 42 municípios, principalmente nessa região, que a fruticultura é mais forte, para fomentar ainda mais essa atividade? Nosso trabalho mais forte tem sido na organização dos produtores, na assistência técnica em geral, com as parcerias, é lógico, sempre, os municípios, as secretarias municipais, todas as outras entidades envolvidas, mas muito forte na assistência técnica e na organização dos produtores. E que bom, hoje também estamos podendo contribuir na parte da comercialização e organização dos produtores. A fruticultura, como tantas outras atividades, é uma alternativa de renda para os produtores rurais. No Rio Grande do Sul, políticas públicas são desenvolvidas para fomentar e qualificar a atividade. A assistência técnica é uma entre muitas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, para estimular os produtores em suas atividades produtivas, garantindo geração de renda, promovendo a sucessão rural e contribuindo com a qualidade de vida das famílias do campo.